Todos os galos cantaram Tão fria, sem saber se ele acordava Ou se eu me possuía Mais que você sonhava Pois o teu sonho queria Ter com você uma vaga Um leito que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Momento que passou bem longe dos olhos A multidão se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Todos os galos cantaram Todas as chuvas caíram Todos os gatos brigaram Todos os ovos fingiram Todas as camas rugeram Seu corpo do só dormia ao lado Eu fervilhava Na madrugada tão fia Sem saber se ele acordava Ou se eu me possuía Mais que você sonhava Pois o teu sonho queria Ter com você uma vaga Um leito que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Comenta que passou bem longe dos olhos A multidão se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Você tocar em mim Mas já não dava não Lá, 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 Com a fogueira de uma paixão